Na Redragon.Story você vai encontrar mouse, mousepad, teclado, fone e tudo que você precisar pro seu setup. E se você usar o cupom GABRIEL na hora de finalizar a sua compra, além de garantir 10% de desconto, todo o dinheiro arrecadado com o uso dos cupons será destinado a uma instituição de caridade. Então passe no primeiro link da descrição aqui, acesse a Redragon.Story e faça suas compras usando o cupom GABRIEL. É isso, tamo junto. Bom, então bora lá. O Rui Celente, esse maluco aqui, se não me engano, ele é turco, né? Se não me engano, esse maluco aqui é turco, alguma coisa assim. Ele foi numa tribo dessa rapaziada que, mano, até hoje, caça pra comer e tudo mais, tá ligado? Na galera, mano, hardcore, velho. Eu quero ver macho pra sair no soco desse homem aqui, tá? Vamo ver. Hadza, a tribo mais primitiva da Terra. Eles sobrevivem caçando seus alimentos com arcos e flechas, exatamente como nossos ancestrais faziam há milhares de anos. Nas profundezas da savana selvagem, por trás de cada arbusto, eles perseguem os iraxes de rocha, antílopes e babuenos. Nem é pra mim, pode... A tribo Hadza vive a vida em sua forma mais crua. Bebem água barrenta, comem mel com larvas e, às vezes, até carne de animais com resíduos. Cê é louco, mano. Quando cês querem um pique, precisa ficar um ano morando com esses caras aí. Excelente. Nos próximos três dias, farei parte da tribo e testemunharei seu modo de vida. A tribo Hadza vive perto do lago Ayazi, no norte da Tanzânia, há mais de 50 mil anos. E só teve o primeiro contato com o mundo moderno há cerca de 150 anos. Eles falam Hadzane, um idioma único, com estados. Os membros nos levaram a... Ah, com os caras falam... É desse jeito? É seu chefe. Meu nome é Sakoro. Sakoro? Sakoro. Ruri. Ruri. Onde estão os meninos? Vamos dar uma olhada neles. Eles não deveriam ter saído ainda. Nós somos Hadza, meu amigo. Bem-vindo à nossa terra, Hadzabe. Todos se reunam aqui. As habilidades de caça são evidentes no couro e na... Mas cadê as mulheres nessa tribo aí? Só tem homem? As peles que eles usam. O que é isso na sua cabeça? Do babuíno. Babuíno. Essa é a pele do babuíno. Quando eu era pequeno, eu costumava chorar o tempo todo. A minha mãe não gostava disso, então ela fez essas cicatrizes no meu rosto. O sal das lágrimas queima a ferida aberta e o bebê aprende a não chorar quando sente dor. Caraca, velho. O bebê não pode nem chorar na tribo dos caras. Mas agora eu tô crescido e eu não sou mais um bebê chorão. Aqui um grupo jovem de pessoas está fabricando e consertando seus equipamentos para a próxima caçada. É uma habilidade passada de geração em geração. Minhas flechas são as melhores e eu as faço sozinho. Quando a gente tá numa caçada, a gente age de maneira diferente com cada animal. Você tem que agir diferente. Alguns animais têm olfato bom, visão boa. Tem que fazer... Tem que se esconder, ficar de fininho assim. Tem que se mover devagarzinho até chegar perto. E aí então... Amigo, o que aconteceu aqui? Leopardo! Fui atacado por um leopardo há muito tempo. Caraca, filha. O maluco simplesmente saiu no soco com um leopardo! Eles personalizam suas flechas com padrões exclusivos. Se a flecha de alguém se perde e é encontrada, é assim que eles sabem de quem é. Ela também informa quem atirou no alvo. Em seus arcos, eles têm esses padrões exclusivos de algumas partes dos animais que caçaram. Isso mostra o quanto o caçador é talentoso e experiente. Além disso, eles usam penas de pássaros para manter a flecha estável durante o voo dela. Para fazer... Olha isso! Primeiro, eles pegam um pedaço de madeira e o raspam cuidadosamente. E que deve ser o mais leve e reto possível. Eles estão sempre controlando o progresso e usando os dentes para corrigir as curvas. Qual animal você mais teme? Elefantes, leões e leopardos. Os elefantes têm uma tromba enorme. Eles podem pegar e comer quase tudo. Mano, a gente está falando isso. Falando, pô, os caras comem água barrenta, tem que caçar para comer. Mas se você ver bem, eles não pagam imposto nenhum. Não precisa de dinheiro. Porque, tipo assim, você precisa de dinheiro para quê? Para pagar aluguel, para pagar a fatura do Nubank, para comprar comida. Mano, esses caras vão lá, matam um bicho e comem, pô. Não precisa declarar imposto, não precisa de nada disso. Eles comem devagar. Nunca chegue perto deles. Você deve ficar longe deles. Eles podem atacar e dividir vocês em dois pedaços. Agora, imagina você chegar nesse cara aí e falar, Mano, você não está ligado, mas tem um site chamado Twitter que a galera discute por jogo de videogame. A galera se degradeia, se processa, briga, fica triste, vai chorar na cama porque o cara zoou o joguinho que ele gosta. Qual será a reação desse maluco aí? Babuíno! Vamos pegar ele, vamos caçar ele. A gente vai lá amanhã para poder caçar babuíno amanhã. Vai pegar ele. Você só precisa dormir direitinho e depois participar da caça aos babuínos pela manhã. Nós nos reuniremos antes do amanhecer. Sacou grita para acordar os outros caçadores. Esteja ciente de que algumas cenas que você está prestes a ver podem ser sensíveis. Pedimos a gentileza de assistir à cultura e ao estilo de vida da tribo Hadza com respeito e mente aberta. Nossa jo... Tá aí, véi. Vocês têm estômago? Quer continuar? Digitam se você quer continuar e zero se você não quer continuar. Jornada na natureza começa quando todos estiverem prontos. Eles se dividem em grupos diferentes? É assim que eles se arriscam na caça. Sim, a tribo está se preparando. Vamos ver o que vai acontecer. Assim que o dia amanhecer, iremos para a selva, com Sacouro liderando o caminho. Temos cerca de 10 cães de caça conosco. Olha o tanto de cachorro! Em alerta. Os caçadores estão carregando facas, arcos, flechas envenenadas e sem veneno. Sacouro apontou para essa direção. Não, mas calma lá. Flecha envenenada? Tipo assim, se você jogar uma flecha envenenada num bicho e você comer o bicho, você não está se envenenando, não? Estão nos separando agora. Olhe para lá. Então, vamos seguir este grupo. Como o jornalista entende a língua deles? Eu acho que é Iá. Da nossa equipe, está seguindo o Sacouro e os cães. Durante a caçada, vamos nos separar em grupos de tempos em tempos? Durante a caçada, vamos nos separar em grupos de tempos em tempos. Neste vasto terreno, os cães são nossos olhos e ouveiros. Eles estão se espalhando e procurando em uma área ampla. Assim, vamos cobrir mais terreno e aumentar as chances de achar animais. Amigo virgem. O tempo hoje está bom, mas não está quente. Eu gostaria que fosse assim, igual todos os dias. Vamos ver. Vamos ver o que encontraremos. É assim que eles bebem água. Usam essa lagoa lamacenta. Primeiro sopram e depois bebem. Seu sistema imunológico é forte o suficiente. Mano, está lá. Está lá. E tem gente que quer me convencer a comprar uma água de R$3 no mercado. Está maluco. Qualquer poça na rua aí, eu estou bebendo. Para lidar com as bactérias e os parazetas. A água está fria. Não se importam se ela está limpa ou não. Os cães estão começando a correr. Algo lá. Corram. Ele vai colocar aquela vara longa no buraco. Ele vai colocar aquela vara longa no buraco. Mas que papo é esse aí? Ele está tentando fazer com que o animal saia. A vara anterior era muito curta. Ele vai fazer uma maior agora. Ah, eu vou ficar com dó, meu Deus do céu, mano. Eu perguntei se vocês têm coragem de assistir, mas eu que não vou ter coragem. O cão está tentando cavar um buraco maior para facilitar a captura do animal. Mangusto. O pé. Oh, meu Deus. Eu estou tudo. Eles estão desistindo. O tempo é precioso. É hora de... Desistiram, desistiram. Os Hatsas são povos nômades e não armazenam alimentos, nem se dedicam à agricultura. Eles dependem totalmente da caça e da coleta. Mentira, você vai acertar no meio disso tudo? Eles estão se unindo para pegar o esquilo. O caçador sacode a árvore para confundir o animal e fazê-lo correr em direção ao outro caçador. Eles conseguiram. Caraca! Não, isso aí é hack, pô. Caraca, o maluco parecia que estava no Free Fire. Ele grudou certinho no boneco. Esta é a primeira caça do dia. Tadinho do esquilinho, mano. Se eu pegar o esquilo, nós atravessamos os arbustos enquanto perseguimos. Tadinho, mano. Isso eu sinto. Eu sei que é a vida, rapaziada. A galera mora lá, mano. Não tem o que fazer, mas... Dá uma dozinha, mano. Ele está procurando sua flecha agora. Cada flecha é muito valiosa para eles. E se leva muito tempo para fabricar uma. Os cães estão conduzindo o Sakura até o local. Ele está preenchendo as aberturas com grama para impedir que o animal fuja. O mangusto chora muito ao pegá-lo. Muita água no rio. Muita água. É aquilo, né? Nós só achamos... Nós só ficamos com dó porque não é nós que estamos passando fome no meio da mata, fi. A rota é porque não podemos passar pelo rio à frente. Finalmente é a hora de des... Você não sente dó quando faz aquele churrasco de cria. Vamos caminhando. Ah, mano. Também não tem dó quando eu meto no cozinho da sua mãe. Então está tudo de boa. Olhe para essa árvore. Essas coisas sempre nos pegam. Eles são afiados e rasgam nossas roupas. O nome é Acácia. Está doido, bicho. Sakura fica de olho nos outros caçadores lá embaixo. Os cães pegaram esse hyrax de rocha, mas comeram metade dele. Agora Sakura está deslizando pelas rochas para descer a colina. Espinho espetam suas pernas. Ele está cortando os galhos para abrir caminho. Enquanto isso, o garoto empurra seu corpo para dentro do espaço entre as rochas. Ele desaparece completamente. Caraca! O garoto que entrou nessa rocha está circulando a área inteiramente de um lado para o outro. Ele e os cães estão procurando por suas presas em um espaço bem pequeno. Eles mataram outro hyrax de rocha embaixo dessa pedra. Cuidado, cuidado! Ele foi para aqui! Fugiu, fugiu, fugiu! Eles viram outra coisa lá. Acho que os cães estão atrás dele. É um grande hyrax de rocha! Eles estão tentando tirá-lo. É um alimento que está pronto, mas que ainda não pôde ser alcançado. O que estava no ninho foi capturado. Aqui está ele, amigo. Caramba, tadinho. Você está vivo. Ai, meu Deus! Tentando terminar sua jornada. Essa é uma maneira ruim de ir. Muito, muito ruim. Ele está morto, morto. É um hyrax de rocha. Bem ali. Já o matei. Temos que tirá-lo de lá. Você está vendo os olhos? Toca! Toca! Esse hyrax de rocha chora assim. Mas não nos importamos. É só comida. É isso aí mesmo, pô. Para eles é isso aí mesmo, mano. Para eles é isso aí mesmo, pô. É a comida deles, não tem o que fazer. Esse é o terceiro hyrax de rocha. Pô, mano. Até hoje eu sou meio traumatizado do dia que eu vi o cara matando uma galinha, velho. Abriu uma agulha de vender frango, tá ligado? Aqueles bagulho ovo. De frente à casa que eu morava lá no Grajaú. Aí, mano, eu fui lá uma vez. Aí, mano, eu vi o cara pegando a galinha, pegando um pedaço de pau e tal. Eu, tipo, meu Deus! Fiquei em choque. Caça e a sobrevivência mais difíceis para eles. Seu modo de vida está em risco. Veja isso. Ele faz fogo em menos de um minuto, apenas girando a flecha rapidamente entre as palmas das mãos. Eles fazem uma pausa para consumir um tipo de planta, pois acreditam que ela melhora a visão e aumenta as chances de caça. Ah, rapaziada, está queimando uma banza. Houve uma época em que caçamos muitos babuínos nessa montanha. Nós nos perseguimos até a montanha. Os cães estavam perseguindo-os como loucos. Pegamos dois deles. Os outros foram para o outro lado. Esse grupo de babuínos era muito agressivo. Até mesmo caminhar nesse terreno é um desafio. Vai lá com os malucos. Mano, é por isso que fica com fome, pô. Você fica queimando uma banza, mano. Aí tem que matar tudo que é bicho mesmo. Fiquei preso novamente. Mas o que vai fazer com essa larica aí? No sentido horário. Coloque-o do outro lado. Desta forma. Desta forma. Desse jeito? Do outro? Sim. Ops. O garoto está procurando um mangusto. Está checando tudo onde alcança. Uau, mano. Estava escondido aqui. Mas está vivo ainda. Ai, ele morde. Te peguei. É, cuidado. Pois ele tem dentes afiados. Achou que eu não ia conseguir te pegar, né? E o que aconteceu agora? Eles estão numa árvore. Tem ferrão. Use a pedra. Está doido, mano. Eu não ia conseguir não, mano. Eu não ia conseguir não, velho. Eu ia embora, mano. Eu ia embora. Papo reto. Não julgue a maneira como eles vivem. Estou julgando não. Sim que nossos ancestrais sobreviveram. Exatamente. Estou julgando não. Só estou falando que eu não ia conseguir ficar olhando não, velho. Estão em uma árvore. Tem ferrão. Não passe por aqui. Eu lhe disse para não seguir esse caminho. Mas você não me ouviu? Olha, essas abelhas, elas são muito loucas. Não mexe com elas não, tá bom? Porque se eu como ferroada, a pele não incha. Mas se você toma sua pele, fica toda inchada. Então cuidado, hein? Ó, foi uma caçada muito cansativa. Muito cansativa. Caminhamos 36 mil passos em apenas 7 horas, enquanto rastreávamos os animais nas montanhas. Ele disse que dos babuínos, preferem a parte debaixo da carne. E qual parte? A gente come mão e come bumbum de babuíno. Bumbum de babuíno é docinho, docinho. Os cães estão... É, porque tem bastante carne, né? ...esperando pacientemente para pegar alguns pedaços das sobras. O que eu queria mesmo era poder comer essa carne todinha, todinha. Essa carne parece muito gostosa, muito. Eles começam a comer um animal caçado a partir das unhas. Não desperdiçam nenhuma parte do animal. Eles consomem a carne junto com os ossos macios. Você pode ouvir os estalos e rachaduras a cada mordida que dão. Vamos comer essa parte. Sinto-me honrado pelo fato do povo Hadza compartilhar sua caçada comigo. Mas para aqueles que realmente querem saber como é a carne do hyrax de rocha, ela é bem borrachuda. Hyrax de rocha. Olha o caçamento. Eles passam seu tempo livre fazendo novas flechas para substituir as que perderam durante a caçada. Macacos. Nós os encontramos nas montanhas. Cada tribo Hadza é composta por cerca de 30 pessoas. Cara, os caras parecem ser tudo muito novo, né, mano? Isso se deve, na verdade, à alta taxa de mortalidade infantil. Normalmente, uma mulher Hadza dá luz a quatro filhos, mas apenas um ou dois deles conseguem sobreviver. O mel é o ouro líquido deles. Repleto de energia e nutrientes vitais para mantê-los fortes na natureza. É o alimento mais consumido na tribo. Caraca, os bichos vão lá no bagulho das abelhas. Mano, que loucura. Estamos perto de uma árvore baobá. Você vê um buraco dentro daquela árvore lá em cima. É lá que está o mel. Eles vão cortar um pedaço de madeira para prender na árvore. Eles o usam como escada para subir. Há milhares e milhares de abelhas dentro desta árvore. Outro caçador está preparando uma fogueira para fazer uma vara para fazer fumaça. Ele está verificando se essas varas são fortes o suficiente para dar o peso de uma pessoa. Caraca, velho! Todo humano, toda uma técnica, mano! Olha! Agora ele coloca o bastão fumacento na colmeia para acalmar as abelhas por um curto período. Esse zumbi do alto está vindo de milhares de abelhas. Ele ainda é picado várias vezes, mas suporta a dor para chegar ao mel. Aqui! Precisa se apressar porque as abelhas sairão da colmeia não queremos ser perseguidos por elas. Mano! Os caras estão tomando de assalto o mel da abelha, mano! As abelhas pegam isso aí tudo dos bagulhos, deixam estocado aí, os malucos vêm e estão tomando de assalto o mel. Ainda não há muito mel. A estação não é boa. Devemos esperar um pouco mais. Há muito pouco mel nela. A maior parte é cera. E algumas larvas em seu interior. Ai, que delícia, hein? Para os Hadza, o mel não é apenas um alimento, mas também sua moeda. Eles o trocam por ferramentas de metal afiadas, potes de vidro, sapatos de borracha e farinha de milho. Esse aí é o pix deles. O mel é o pix da rapaziada aí do Hadza. Eles não usam dinheiro, nem mesmo um sistema numérico desenvolvido para a contagem. Em Hadzani, 1 e 2 são os únicos números. Mesmo hoje, eles não controlam o tempo. Relógios e calendários não têm lugar aqui. Eles não têm eventos baseados no tempo, como aniversários ou feriados religiosos. Ele sabe quantos anos tem? Não sei. Não importa. Atualmente, alguns deles aprenderam o idioma oficial da Tanzânia e pegaram números emprestados. Mas a maioria ainda não sabe contar até 10. Para expressar números, além de 5, como 8 nesse caso, eles precisam combiná-los. É tipo, tem muito. Quantos tem ali? Tem muitos. É bastante. É bem bastante. É bem bastante. Ele não vai falar o número. É tipo isso, né? Tem em mente a caça ao babuíno? Essa é a carne mais deliciosa. Sempre que durmo, sonho com os babuínos. Quando acordo de manhã, vou caçar e procurar babuínos. Vou até as montanhas. Se não, os vejo lá. Vou para outro lugar. Eles choram assim. Depois de dormir por algumas horas, estamos nos preparando para uma caçada maior às 4 horas da manhã do segundo dia. Esse é o nosso segundo dia no acampamento e vamos caçar antílopes e babuínos. Enquanto estivermos rastreando os animais, um membro da equipe ficará aqui e registrará a vida no acampamento. Os homens que não vão caçar hoje estão consertando suas ferramentas. Eles estão sem veneno. Então, primeiro, este menino e este velho estão caminhando por uma longa estrada para conseguir um balde d'água. Ocupados com suas tarefas diárias, eles ainda se mantêm atentos, aproveitando qualquer oportunidade para caçar algo para a refeição de hoje. Depois de várias tentativas sem sucesso, ele encontra um grande caracol no caminho de volta para o acampamento. É um caracol. E come também o caracol? Nós, os Hadza, nós também comemos isso. Nós simplesmente cozinhamos ele. Ai, ave maria. E no fogo, então o caracol fica pronto e nós comemos. Quanto vocês querem no Pix para vocês comerem isso aí, rapaziadinho? Está vendo aquelas montanhas? Dizem que há muitas hienas por lá. Os jovens não gostam muito do sabor dos caracóis e os oferecem aos mais velhos. No passado, quando o membro da tribo envelhecia, os jovens caçavam um animal grande para eles, oferecendo sua carne como um último banquete antes de abandonar os anciãos para que morressem de fome até o fim. Hoje em dia... Quê? Mano, nas antiguas, os caras faziam um banquete para os caras velhos e falavam, então, agora é você. E Deus, morre de fome aí, eu sou otário. Caramba, mano! Eles cuidam dos membros mais velhos e compartilham suas caçadas. Este é um galho da árvore rosa do deserto, que possui um ingrediente que muda o jogo para os caçadores Hadza na luta contra grandes capturas. Veneno, amigo! Veneno! Eles começam cortando o ramo em pequenos pedaços e colocando tudo numa panela. Despeja-se água fria sobre os pedaços e deixa-se a mistura ferver. Olha aí! Folhas para retirar a espuma da superfície. Depois de remover os pedaços, eles deixam a mistura ferver até engrossar. Com uma última agitação, ele transfere a essência para uma pedra e adiciona um pouco de água. Caraca, imagina botar isso aí num cachimbo e fumar, hein? Por fim, ele... Num pongue! Mano, isso aí deve ser... O processo do rachite deve ser parecido com isso aí. ...a essência, esmagando-a com uma pedra. E aí está, uma pasta preta, pegajosa e venenosa. Rachixe! Ele cobre cuidadosamente a ponta da flecha com ela. Agora, essa flecha está pronta para ação. Ele esfrega as mãos na grama... Fumar veneno? Ué, maconha o quê? ...para limpar o veneno. Essa é uma flecha envenenada. Ela é perigosa pra mim e é perigosa pra você também. Ao atirar em um animal, o veneno entra no sangue e vai até o coração. Isso faz com que o corpo pare de se mover e... Puff! Em seguida, o animal cai. Funciona em palas, búfalos, zebras, girafas... Em todos os... animais grandes. Enquanto os homens buscam carne e mel, as mulheres colhem frutas, legumes e verduras. Eles desenterram raízes e tubérculos usando varas de escavação. Eles são como as unidades de armazenamento de nutrientes da natureza. Oxe, mas o veneno só funciona quando fura? É, porque precisa ter o contato com o sangue, né, mano? Se você deixar ele na pele, meio que não vai fazer nada. Mas, tipo, se ele entrar em contato com o seu sangue... Ela encontrou uma batata selvagem. Minha saia é muito curta. Me deu um pedaço de tecido. Vivendo quase isoladas... Ei, rapaziada, vocês iam? As mulheres raras não se sentem à vontade para serem filmadas por estranhos. Ele está olhando para mim. O porco do mato esteve aqui. Olha, olha, está bem fresco. Fresco demais, está bem fresco. Ele esteve aqui há pouco tempo. Há pouco tempo. Pouco. O cara sabe que o porco estava perto porque tem uma bosta de porco. Os cachorros vão ajudar. Vamos. Vamos. Veja, o porco cavou aqui. Outro arranhão nesta árvore. Eles ouviram um estalo e agora estão parando para descobrir de onde vem o som. eles estão verificando se há algo para investigar ou caçar. Nada. Por causa da chuva, os animais se escondem em suas tocas ou abrigos. Está vendo o ninho de um animal bem pequeno chamado galago? Eles estão jogando pedras para assustar É hora de correr. Eles perderam. Não, comecei a escapar. Oh! Como você perdeu isso? Caraca, ele errou. Mano, eu jurei que ele ia acertar, mano. O bicho está muito perto. Olha isso, mano. O bicho estava na cara dele, mano. Não, papo reto. Até eu acertava esse aí, mano. Vamos escapar. Oh! A galera rindo, falando, é o seu otário. Eles estão se divertindo. O animal não tem mais para onde ir. Olhe, olhe. Cuidado, não atire em nós. Ele vai tomar. Você é forte. Ele vai tomar, mas cedo ou mais tarde ele vai acabar tomando. meu Jesus. Ali tem outro. Nossa, aqui. O outro ninho de galago. Ele está se escondendo lá dentro. Mano, aquele fugiu. O pulo que deu. Segunda tentativa, ele não consegue se mover. Ele agora está abrindo o caminho para subir na árvore. O menino começou a subir até o ninho do galago. Ele está se aproximando. Olha o bichinho lá, pô. Os olhos do galago estão cheios de preocupação e ele está segurando firmemente o ninho, tentando se proteger. Mas não há mais chance para o pequeno. Ele ainda está vivo. Ai, ai, ai. Tendo acabar com ele. Esse animal é chamado... Caraca, matou na dentada, mano. ...de galago. Eles são mais ativos durante a noite. Nós os pegamos durante o sono. Na cabeça. Nossa, flecha na cabeça do bicho. Eles a pegaram pelos olhos. Ele foi daqui e saiu dali. Veja as mãos do animal. Eles são parentes dos macacos. Enquanto isso, no acampamento, dois jovens estão caçando. Ele é subir exatamente como o pássaro para enganá-lo. Caraca, mano. Na cabeça do pássaro, o pássaro... Ô, o cara é mó gente boba. Tá trocando uma ideia comigo aqui. Vai ver. Toma uma flechada. Errou? Não. Mais tão longe. Ele errou. Nossa, ele errou, mano. Tão perto, mais... Nossa, mano. E caiu. Acertou. Mas na terceira tentativa... Caraca, aquele que estava muito fácil ele errou. Esse aí que estava difícil para caramba, ele acertou. Temos uma pomba. O que aconteceu com esse cachorro? Ele tem muitos arranhões. Os babuínos fizeram essas feridas em nossos cães. Babuíno? Sim, mordeu. Sim. É porque eu acho que o cachorro vai para cima, né? Aí acaba tomando. Seus abrigos e os Hadza estão prontos para pegá-los. Ele pegou. Pegou. Um pássaro muito bonito. Estou todo com boas coisas. Amigo, está vendo essa planta? Não toque nela ou ficará com coceira por dias. Uma vez eu toquei por acidente e tive uma coceira louca. Os cães parecem muito seguros. com certeza há alguma coisa. Corre, corre. Os cachorros estão comendo. Corre. Eu estou sem meu arco. Caraca, eles têm que bater nos cachorros, mano, porque senão os cachorros vão comer o bicho. Estou vendo minha flecha. Embora muitas vezes sejam leais, os cães às vezes agem mais rápido do que os caçadores Hadza e pegam a caça para eles. Eles não são otários, né? Porque se eles forem esperar os caras dar comida para eles, vai dar só um pouco de pele e osso ali. Calpássaro com a mão. Sacoro e os outros caçadores estão exaustos agora, fazendo uma pausa na caçada. Estamos voltando para o acampamento. Agora estamos sentindo fome. Temos que comer. Quando foi a última... Você tem uns 15 cachorros, cara. Mata um deles e come. A última vez que ele comeu. Eu só jantei ontem. Antigamente a vida era boa com muitos animais, mas agora todos eles se foram. Encontrar um babuíno é difícil. Eles estão mais inteligentes agora. Ele pensa sobre a morte. Para onde ele acha que irá quando morrer. Eu não sei. Ouça, amigo. Uma vez morto, você é enterrado no chão. Esse é o fim? Esse é o fim da vida? Os jovens ainda estão aprendendo a atirar uma flecha. E esta é a hora da aula deles. Olha aí! Mano, e você acerta a GoPro, mano! Legal! Quais são os sonhos deles para o futuro? O quê? Você entende ele? Quer dizer quando crescermos? Eu não sei o que dizer. Eu nem mesmo entendo. Às vezes, é difícil para eles falarem sobre o futuro. Sim, eles não têm um conceito de futuro. Recebemos essas pontas de flecha da tribo da Toga. Em troca, damos a eles mel e medicamentos tradicionais. Vamos subir as montanhas. É longe! Novamente cedo, estamos no terceiro dia como tribo Hatsa. Enquanto estávamos... Mano, e ele está comendo o quê? O Rui? Será que o Rui está... Ele está passando fome? A gente está caçando desde ontem à noite. E a gente finalmente conseguiu pegar esse antílope. É um antílope pequeno, mas a gente vai compartilhar com todo mundo. A gente conseguiu. Conseguimos! Não toque nele! Você nem sequer foi caçar! Eles têm um antílope, chamado Jig-Jig. Enquanto nos aproximamos dos babuínos, os que ficaram no acampamento começaram a construir uma cabana. Neste momento, dois homens estão indo para o mato para coletar galhos e folhas adequados. Mano, vocês estão ligados porque se larga, nós não sobrevivemos uma semana. Só tem homem? Acho que caçando sim, mas tem umas minas aí sim. Os babuínos... Eles mostrou. Eles ficam se movimentando quando sentem algo. Eles não gostam de contato humano. Temos que acompanhar o ritmo. Vamos lá. Eles foram perguntar se havia algum babuíno por perto. Sabe o bagulho que eu sempre pensei, mano? Não me leve a mal. Não me leve a mal. Mas, pô, não dá real para pegar esse mundo de folha e comer, não? Eu sempre pensei isso. Eu ficava, mano, por que você precisa caçar um bicho? Não dá para pegar esse mundo de folha e comer? Pô, mano, você vai se alimentar, não vai? Ou é doideira? Não pode comer folha? Não pode, sei lá. Não pode comer folha? Veneno? Não. Não é todas as folhas que é venenosa, pô. Não tem nutrientes. Mas é só você colocar o nutriente depois. Você compra o nutriente, tá ligado? Da sazão. E aí mistura nas folhas. Aí come. As pessoas no acampamento agora estão assobiando para alcançar seus amigos que saíram para uma caçada matinal ao mel. Pega. Agora eles estão se deliciando com o doce. Cara, imagina explicar para esses caras que tem como você comprar via iFood um hamburgão, tá ligado? Uma costela de porco do Outback ao molho barbecue com batata. Imagina você explicar para o maluco isso. Fala, irmão, então, lá onde eu moro você pega o seu celular ele nem sabe o que é celular. Mas o que porra é? Você vai me matar? Não, não. Isso aqui chama-se celular. Você vai aqui, você abre, você vai aqui no iFood aí você procura Outback que é o nome do restaurante. Você pega aí o motoboy vem trazendo a sua casa, tá ligado? O mel é doce, mas as abelhas são loucas. Às vezes, odeio as abelhas. Mas elas lhe dão mel para alimentar o seu estômago. Agora que todos os materiais estão prontos, é hora de fazer a estrutura da cabana. Eles começam dobrando e entrelaçando os galhos para criar barras. Para torná-la durável, eles enrolam outros galhos ao redor dela. Essa estrutura semelhante a uma gaiola forma a parte principal. Agora tenta explicar para esse cara aí que tem, mano, pessoa no Tik Tok fazendo trend de dança todos os dias, morando numa baita de uma mansão. Tenta explicar isso para eles. Em seguida, eles cercam a base com plantas de babosa e cobrem a parte superior com folhas e grama. Para dar o toque final, colocam algumas flores brancas. E aí está. Em poucas horas, um novo lar está pronto, presenteado a esse jovem pai e sua família. A casa está pronta e você pode dormir nela. Vamos dar uma olhada. Só para você saber que... Olha o pivetinho, mano. Que bonitinho. O bebê é calvo, hein? Os babuínos sobem nessas árvores baobá. Por isso, estamos verificando cada uma das árvores. Mas nosso principal objetivo é chegar até essas rochas. Dizem que os babuínos estão vivendo lá. Enquanto caminhávamos pela trilha... Bom, ele filmou o babuíno, então provavelmente os caras devem ter achado o babuíno em algum momento do vídeo, né? Tipo, ele já mostrou nas imagens, assim, um babuíno. Eles pegaram todos os cinco hyrax de rocha e agora é hora de ir atrás dos babuínos. Eles estão comendo avidamente o estômago, cheio de uma mistura quase fecal de alimentos meio digeridos e ácidos estômagos... Tomando bosta de bicho do mato. ...as áreas e não conseguiram encontrar nenhum babuíno. Mas tentaremos nossa sorte durante a noite. Os babuínos podem aprender com experiências passadas, evitando locais onde enfrentaram ameaças. Parece que eles foram abandonados aqui. Os Hadza estão adaptando sua estratégia. Eles perseguirão os babuínos em outra parte da região esta noite. Tanto os predadores quanto as presas estão constantemente aprendendo e se adaptando. É como se fosse um jogo de esconde-esconde. Agora estamos caçando... Agora pergunta para esses caras aí qual que é o Insta deles. Fala para ele. Fala, mano, qual que é o seu Insta? ...babuínos. Está ficando mais escuro. Alguns membros da tribo detectaram onde eles estão vivendo. Eles estão em uma árvore. Vamos ficar muito, muito silenciosos. Será que a galera dessa tribo conhece o Pau do Marçal? Os babuínos não são animais noturnos. Eles são ativos durante a manhã e à noite dormem em árvores onde ficam protegidos de predadores. Principalmente leopardos, hienas e humanos. Vamos aumentar o ISO da câmera. Então, veremos mais ruído. Não vejo nada. Temos que ficar perto dos caçadores. Não quero ser atingido acidentalmente por uma flecha venenosa. Estamos nos aprofundando no habitat dos babuínos. Sinto que estamos perturbando a floresta. Olha aí, ó. Musa, que som foi esse? uma espécie de galago. Um dos grandes. O maior. Os babuínos vivem em grandes grupos conhecidos como tropas. Como eles cuidam uns dos outros, alertam o grupo sobre possíveis perigos, se defendem coletivamente. eles viram um lá. Eles viram um? Sim. Ok. Eles disseram que tinham visto um lá. Calma lá. Eles têm lanterna? Ou os caras levam a lanterna pra eles? É meio hack isso aí, hein, mano? Caçar com lanterna? Temos que nos mudar. Faltou uma tecnologia. Estão aqui. Os babuínos são extremamente ágeis e podem se mover rapidamente, tanto no chão quanto nas árvores. Eles estão decidindo qual caminho seguir. Cuidado, está escorregadio. Estamos caminhando ao longo da margem do riacho e há uma ladeira íngreme abaixo. É muito estreito, mesmo para uma só pessoa passar. Eles passaram uma hora e meia e não vimos nenhum babuíno. Eles estão olhando para todos os lados. Nossa filmagem da última noite não oferece uma captura de uma caçada bem-sucedida. Depois de três dias de rastreamento e perseguição, os caçadores Hadza voltaram para a casa de mãos vazias, sem um babuíno para as suas famílias. Ah, os babuíno é inteligente, mano. Durante o processo de edição, descobrimos que um único quadro revela que um babuíno estava fugindo, pulando de galho em galho quando as luzes se apagaram. Eles estavam cientes das limitações físicas dos humanos e esperaram pacientemente que as luzes se apagassem para... Olha! Essa reviravolta inesperada mostra que a sobrevivência nem sempre favorece os fortes ou os inteligentes. Está aí, velho! Caraca, os macacos... Mano, safado, bicho! Hata de ser o mais adaptável. Chegamos ao fim da caçada aos babuínos. Não fomos bem-sucedidos. Os animais provavelmente nos ouviram. O povo Hadza vive neste mundo como nós vivíamos há milhares de anos. Uma das maiores ameaças a essa comunidade é, obviamente, a modernização e a perda dessa cultura humana única. Eles são como uma janela para o passado. Portanto, eles são os últimos dos nossos primeiros. Olá! No início do mês passado, o meu canal do YouTube... Caraca, mano! Feio! A gente tem que agradecer se é parar pra ver, né? A gente tem que agradecer de ter nascido aqui. Ah, mas se você nascesse lá você ia achar normal. É, mas sabendo a vida que você tem aqui, você ia querer? Dito isso, prefiro a cama e meu TikTok. Exatamente! Graças a Deus pela evolução, né? Graças a Deus pela evolução, né? Pela colonização, né? A gente reclama dos portugueses, mas querendo ou não, se não é ele, se para nós estava desse jeito aí! O que garante para nós que sem a colonização nós não eram uns bandos de índios flechando uns aos outros? Pode ser, né? Caraca, mano! É muito difícil, mano! Vê como os caras vivem, velho! Como eles têm roupa, eles fabricam, eles compram, né? Eles compram, né? O pessoal aqui da Tribo Hades eles compram na Shopee. Agora não compram mais, né? Porque tá taxando e aí... Mano, muito imposto em cima das roupas da Shopee. Aí eles pararam de comprar. Não sei como é que eles vão fazer agora, tá ligado? Como é que eles vão comprar as paradas na Shopee? Não sei não.